Batiza-me com seu fogo Basta comigo, liga Batiza-me com seu fogo Santo Espírito Santo, Santo, Santo Espírito Batiza-me Batiza-me com seu fogo Batiza-me com seu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Batiza-me com seu fogo Batiza-me com seu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Batiza-me Senhor Batiza-me com seu fogo Abre seu coração, liga Batiza-me com seu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Batiza-me com seu fogo Batiza-me com seu fogo Batiza-me com seu fogo Santo, Santo, Santo Espírito Aleluia Batiza-me com seu fogo Batiza-me com seu fogo Mungu etu ajabu 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 Mungu itu achabu Mungu itu achabu Mungu itu achabu Achabu, achabu, achabu Oh 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 Mas só sei Mais só sei Sei Do the Lord Mais só sei 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 Mais só sei 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 Do the Lord Sing with me, say Mais só sei Say yes Say yes Say yes Mais só sei Say yes To the Lord Mais só Mais só sei Say yes Say yes Say yes Mais só sei Say yes Say yes To the Lord Minha alma diz sim Minha alma diz sim Diz sim Diz sim Minha alma diz sim Diz sim Oh Senhor Diz sim Diz sim Minha alma diz sim Diz sim Oh Senhor Minha alma diz sim 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 Oh Senhor Minha alma diz Minha alma diz 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 Ganda comigo mais zero, coniga Minha alma diz 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 Minha alma diz 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 Aleluia Minha alma disse Mais alto canta aí Minha alma disse Minha alma disse 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 Minha alma disse Disse Minha alma disse Minha alma disse Minha alma disse Minha alma disse eu vou pedir ao Espírito Santo para que ele tome controle eu vou pedir sabedoria ao Espírito Santo inteligência para você entender a palavra de Deus para você entender o que Deus espera de você continua orando vem falando com Deus 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 Amém. 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 Podemos sentar. Amém. Podemos sentar. Ainda continuamos com o nosso tópico que é recorrer. Para cavar e repossuir os poços da salvação. Vamos começar do versículo 15 até 18. Génesis 26. Vamos começar do versículo 15 até 18. Levo ler em nome de Jesus. Levo ler em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Génesis 26, 15 a 18. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão. Os filisteus entulharam e encheram de terra. Diz também Abimeleque a Isaac. Aparta-te de nós. Porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac a cavar os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai. E os filisteus entulharam depois da morte de Abraão e chamou-os pelos nomes que os chamaram a seu pai. Amém. 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 So, today I want to talk to you about digging and redigging. Hoje quero falar acerca de cavar e recavar. About digging I want to talk to those who Acerca de cavar, quero falar com aqueles The father did not live anywhere at all. Os pais, seus pais, não deixaram nenhuma herança assim. So, you are busy drinking from dirty wells. Então, o pai não deixou o poço. Os filhos estão aí a beber de qualquer poço sujo. So, when Abraão was busy digging those wells. Quando Abraão estava lá ocupado a cavar os poços. So, the enemies were there also. The filisteus were there. The filisteus are called the enemies of God. So, they were there filled with jealousy. Filled with wickedness. And hatred. So, they were just waiting for the right time. To go and top up those wells. And we have to remember that when Abraão was digging those wells, Because he was not doing it for himself. E lembre que Abraão, ao cavar os poços, não era só para ele. He was doing it for Isaac and his future generations. Because in that time, it was very difficult to dig a well. Because they were in the desert and the soil were... And sometimes the soil was very hard. So, if you have a well, you are considered a wealthy man. So, the filisteus were there. They were waiting for the right time. And the filisteus were waiting for the right time. So, when Abraão died, Immediately they went and top up those wells. So, the wells that were supposed to refresh all the generations, They were now dirty. They were filled with earth. So, today also, You are busy fighting. You are busy building things. And you say, what I'm doing now, I'm doing it for my children. And my children's children. So, you have to bear in mind that the enemies are there also. They are there also waiting for you to die. So that they can destroy everything that you are going to live. That's why you see sometimes today, A father dies. And the children are lost. But the father was known as a rich man. The riches sometimes that we are talking about here may be material riches. It may also be spiritual riches. So, here I want to ask us, For those who are digging for the first time, If your father did not leave anything for you, If your father did not leave anything for you, There is no source for you, You have to dig now. And what you are going to dig, You have to make sure that I'm digging for my generation. So, you have to put all the seriousness in that, So that, When you die, When you die, Your enemies will not come and stop your loss. There are some parents today, They go to church, They are busy looking for the face of God. And they find the face of God. And they find the face of God. God bless them. And they are not doing anything for the future generation. So that when they are not there, The children will continue to drink from that same well. For those whom the father left somewhere, But the enemies came, And they filled up those wells. You find yourself in a situation where you don't know where to start from. You don't know what to do. This is the time for you. For you to dig those wells. And repossess that living water. And you also have to make sure that when you repossess that living water, Your future generation will drink from that well. So, they said Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father, Abraham. At least he was lucky, if I can say lucky. Because the father left somewhere else. Because when they left something, it's a bit easy for you to go and dig. But when there is no dig at all, you have to work double, double your efforts. So this time of fasting and praying is the time for us to redig and to dig. Don't say that it's difficult. Think of your future generation. Don't allow your children to live the same suffering. Don't allow your children to go through the same difficulties that you went through. If you think that it's difficult. Today, there is a strength that God sent us. A strength. There is a power that God has sent us. It's the power of the Holy Spirit. That's why it's written in Luke. I'm going to send you what my father has promised. But stay in the city until you have been clothed with power from an eye. So God knew that we were going to feel that we are going to find it difficult to go and dig. Or to dig our wells. And he said, he promised to send us power from above. And that power has already come. It's the Holy Spirit. So when you are clothed with the Holy Spirit you are able to impact your future generation. You are able to have that victory over your enemies. So when you are clothed with the Holy Spirit we have to be sure that we are going to succeed in our mission. Because the Holy Spirit that is covering us is the one that is leading us. is the one that is fighting for us. So we are not going to make a lot of effort because we know our strength is the Holy Spirit. He is the one that is transporting us during our battles. So today what I want, I want to draw your attention, we have to be very, what do I say, we have to be mindful. That when you are fighting, you are not fighting for yourself. Think about your future generation. Because when you die and you didn't live anywhere for your children. There is no source for your children. There is no living water for your children. Make sure that when you die, your children will be lost. And the devil will rise another generation. of children who do not know God. We find it in a judge. This we can see in the judge. Judge 4, I think it's 1. 1. Yes, 4, 1. Juízes 4, 1. Yeah, but I'm sure it's in judge. I don't know why I wrote it. I'm a bit like, wow. . . I think I left it in my draft. Yeah, but it's written there that when those who knew God, that generation passed. . Those who came after. It was a generation that did not know God. . So, you have to know that when you, you have to put in your mind that I have to work hard today. . 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 Então, se os filistãs conseguiram entulhar os poços, é porque Isaac não era capaz de defender aqueles poços naquele momento. Por causa da fome, ele agora ia deixar o lugar dos poços para ele viver em outro sítio. Mas Deus disse a ele para não sair, não ir onde ele pensava. E no tempo dos nossos filhos, nem sabemos que Deus virá aparecer para eles como apareceu para Isaac depois de Abraão. Por isso temos que lutar, pelejar para eles hoje. E para isso precisamos do poder da Igreja Espírita. Então, o que nós vamos para orar hoje? Nós vamos pedir a Deus para nos refletir com o poder do Espírito Santo. Para nós sermos capazes de ter essa vitória sobre nossos inimigos. Não só para nós, mas para as futuras gerações. Você tem que ir na profundeza para os seus filhos. Você tem que chegar ao ponto de dizer que essas coisas assim nunca irão acontecer com os meus filhos. Essas são as coisas que você tem que rejeitar, negar essas coisas. E você tem que deixar água vivas para os seus filhos. E você tem que deixar água vivas para os seus filhos. Não permita que você mora. E deixar água suja, sem o filho beber de qualquer outro poço de água suja. Se hoje os teus poços foram entulhados por causa do ódio. Se estão entulhados com a falta de perdão, com o ódio, com outras coisas todas. Então, são as mesmas coisas que você tem no coração que vai deixar para os filhos. E eles também vão passar para os seus filhos. Então, são as coisas que nós queremos evitar. Então, sempre que você estiver a jejum e a oração, o Espírito Santo vai tirando essa sujidade. Então, temos que ser sérios no nosso tempo de jejum e oração. Porque não fazemos para nós só. Muitas vezes lutamos para deixar coisas materiais para nossos filhos. Deixar bens e bens materiais para os filhos. Mas, bens materiais não são o que eles realmente precisam. Eles precisam estar enraizados na palavra de Deus. Porque é a única água viva que pode dar vida. Então, vamos ficar de pé. Por favor. Just ask God for one thing. Peça uma única coisa a Deus. Deus, Senhor, revista-me com o poder. Nesta responsabilidade que o Senhor me deu, revista-me com o Seu poder. E dá-me a força para permanecer na Tua presença. E ainda vou receber essa força. Até eu receber esse poder. Ajuda-me a não olhar para a esquerda ou para a direita. Ou olhar para trás. Para me sentir desencorajado. Mas revista-me com o Seu poder. Fique-me de novo com o Seu poder. Para eu passar a vitória sobre meus inimigos. Vamos orar em nome de Jesus. Ajuda-me com o Seu poder. 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 E isso aqui também quero perguntar. Ajuda-me com o Seu poder. O que é que vou deixar? O que é que vou deixar para o pastor que vai me seguir? vai ser? Ajuda-me com o Seu poder. Ajuda-me com o Seu poder. Ajuda-me com o Seu poder. Aleluia. Ajuda-me com o Seu poder. 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 E aí